O João Gilberto explodiu com Chega de Saudade, um disco fundamental em todas as discotecas brasileiras, música do Antônio Cajobim, então foi muito gratificante, no rádio se tocava esse tipo de... A sua formação musical é eclética, né? Vamos falar de música clássica, por exemplo, música clássica brasileira. Bom, a minha mãe tocava Cirandas de Vila Lobos, e aí eu comecei a me interessar também por isso. E a Vila Lobos é o meu preferido, é uma paixão também, acho que é uma paixão brasileira. Tá certo. E a gente separou, não é, Maico, aí algumas coisas para que a gente possa levar para o nosso telespectador um pouquinho desse histórico. É claro que não tem como a gente mostrar tudo, não é? Tamanho aqui, a grandiosidade do Nilson aqui com a gente, e humildade em pessoa aqui sentada também. Esse grupinho de vídeos que eu compilei, se chama Bloco Brasil, algumas pessoas que ele trabalhou ao longo de sua carreira. Vamos dar uma olhadinha, diretor? Vamos lá, vamos olhar. Ó, cupido, vê se deixa em paz, meu coração que já não pode amar, eu amei há muito tempo atrás, já crescei de tanto solução, quem tem, é o fim. Ó, cupido, vai longe de mim. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Eu hoje me embriagando De uísque com guaramar Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Todo dia é um amigo meu. Ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri, um sorriso com tuval, e me beija com a boca de hortelã. É que power ali atrás do Chico Buarque, muito bacana. Poxa, que honra em isso tocar, com grandes compositores. Foi sempre, foi sempre o mal. O que você traz dessa época que você pode nos contar, especialmente essa época que é sempre assim, para quem escuta e gosta de cantores da Bossa Nova, da MPB, e quem está em casa aí, e com certeza viveu esse momento junto com você, o que especialmente você pode falar para a gente dessa época em termos musicais? Bom, é uma época muito rica, eu considero, não só musical, como da poesia brasileira, das letras, né? Só para você ver o Chico, eu trabalhei com o Chico Buarque por quatro anos. O próprio Roberto Carlos, que é um cantor mais popular, que era o rei, e é o rei ainda, as músicas dele dos anos 60, 70 são imbatíveis, são fabulosas. E também o João Bosco, o próprio Johnny Alf, que eu tive a honra de conhecer, que é um compositor famosíssimo da Bossa Nova. Quer dizer, tudo isso, nessa época, é muito rico, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você, então, aprendia, assim, cada minuto, mesmo ouvindo rádio ou televisão, estava todo mundo conectado, entendeu? Então você aprende, quer queira, quer não. E por que você acha que hoje, na sua opinião também, a gente não consegue, eu não consigo ver esse resgate com músicas de tanta qualidade como a gente tinha da década de 80, de 70? Foi uma época muito fértil, muito interessante. Mas eu acho que isso acontece de tempos em tempos. No começo do século passado, a gente teve um Pixinguinha, Lamartine de Babbo, Alibarroso, sem contar, não dá. Ele não para, é interminável. Monsueto, os cantores, os cantores, os cantores de popular, de samba, os cantores também, né? Dolores Duran, Rolando Silva, Dick Farney, enfim, Dolores Monteiro. Então, é época que isso acontece. Infelizmente, agora eu não estou vendo muito essa fertilidade, não tem acontecido muito. E isso é uma coisa chata, né? Aconteceu nos anos 70 e 80 com o Djavan, com o Gil Caetano, essa turma é fabulosa também. Será que isso tem alguma coisa a ver? Porque antigamente eles se preocupavam mais com a música mesmo, com a qualidade da música. Hoje tem muito comercial, né? Infelizmente, Amanda. Eles ficam muito indo vender, 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 CDs. Eu acho que sim, eu acho que sim. E esquecem a essência musical, né? A música é muito fácil hoje em dia, muito fácil, né? E às vezes chega a ser um pouco pobre de letra, de harmonia. Mas infelizmente vende, não é, Nilson? Infelizmente vende. Vende jingles, né? Que eles falam, que não tem uma letra, né? Só uma coisa que eu estava vendo no vídeo. Você foi, o início da sua carreira foi muito pontuado pelo baixo elétrico. E, assim, antes de ir para os Estados Unidos, ou até um pouquinho... O baixo elétrico entrou... Assim, com os artistas, com o baixo elétrico. E, de repente, você está com o baixo acústico aqui. Hoje o teu trabalho, hoje, é forte mesmo, é baixo acústico. É, comecei com o baixo acústico e depois, naturalmente, passei para o baixo elétrico. Com uma questão de, anatomicamente falando, a posição é outra. Como se fosse uma guitarra, um violão. Você toca diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, a função é a mesma. Então, por que você toca o baixo elétrico? Primeiro que é mais fácil de carregar, é mais fácil de viajar. Eu viajei muito para o Brasil todo. A música jovem, Eduardo Araújo, Roberto Carlos, mesmo João e Chico, eu tocava o baixo elétrico pela facilidade de transporte e entrar no avião. Hoje em dia, nós temos as caixas grandes, que são caixas que você pode colocar o baixo dentro e ele viaja, vai dentro do avião. Você quer dar uma palhinha aí para a gente? Eu queria pedir para ele mostrar o instrumento primeiro, para quem não conhece. Esse pequenininho aqui. O instrumento é esse aqui. Ele é grande, parece um violino. É muito bonito esse instrumento, Nilson. Tem que botar o microfone, exatamente. Vou tocar alguma coisa aqui, só para ilustrar. Você está aqui, Michael. Muito bacana. Poxa, que bonito é o som disso, né? E é muito bacana a gente vê-lo tocando, porque você realmente... É, a gente vê que você viaja aí com o seu instrumento. O baixo, a função do baixo em uma orquestra é tocar a tônica do acorde, né? Mas requer também um conhecimento de harmonia e de ritmo, né? O Michael tocou um pouco de baixo elétrico no Estados Unidos. Olha, revelações aqui. Me aventurei, me aventurei. Ele toca. Revelações, olha. Ele vai chegar aqui com o baixo elétrico. Quem sabe, assim, no próximo bloco a gente... Está vendo? Eu disse que a gente ia ter emoções. Ele não está conseguindo nem entrevistar você, viu, Nilson? Está aqui todo desmarrado. Ô, Michael, você pode dançar também. É, mas é difícil, é muito bom, viu? Nosso telespectador é muito fã aqui da nossa dança do querido DJ. Nilson, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo, mas antes, quem participa do programa vota. E hoje o som do Fight é em homenagem a você, sem dúvida nenhuma, com dois ícones aqui da Vossa Nova. E a gente quer saber se você quer ver uma versão nova, né? Do Garota de Ipanema ou se você fica ali no tradicional. Difícil, né? Ah, para mim? Você que vota. Você que vota. Eu acho que as duas são válidas. E a música que conta nessa história toda. O jovem merece uma versão nova, adaptada para ele, né? Mas é bom saber o que aconteceu no passado, né? Porque são os nossos mestres que ensinam a gente o caminho certo onde trilhar, musicalmente falando. Então você fica com o tradicional também aqui com a gente. Eu vou ficar com o tradicional, mas... Estamos unônimos aqui. Uma pontinha caindo por... Olha, esse é o pai, viu mesmo, Michael? É seu pai, esse que está vendo. Amandia, como é que está aí, hein? Vamos ver como é que está essa história do nosso Sound Fight. Como é que estamos? Tom Sobim e Vinícius de Moraes estão na frente. Estão na frente, mas eu estou vendo que está chegando pertinho aí o próximo. E a gente tem algum recado para a gente poder ir para o nosso intervalo? Tem participações aí? Temos sim a Camille de Sá, que parabeniza o programa, que está ao máximo, que ela adora MPB. Que bacana, Camille. Muito bom. E não mais jovens, aí gostou de MPB. E a Raquel Zanetti. Ela diz, olá, Carol e equipe, parabéns pelo programa também. E ela diz que está adorando o programa de hoje em especial. Um grande abraço e um excelente 2012. E para você também, né, Raquel? Que continue sempre participando com a gente, enviando sua mensagem. Um grande beijo para a Raquel. Acima de tudo, é uma super pedagoga, uma amiga, que de vez em quando a gente busca ela lá. Uma grande profissional. Para fazer aí uns trabalhos aqui na TV. Dá uma força aqui para o pessoal lá da produção. E é uma super profissional, Maicon. A gente vai para o intervalo e a gente volta com mais Nilson Mata, Maicon Mata e família aqui toda reunida hoje. E pedindo para você votar e fazer comentários. Você não sai daí, é o tempo de você votar e postar. Até já. Estamos de volta com o Carol Online. Você está curtindo o som de hoje? Pois é, hoje quem está discotecando aqui? Claro, tudo de mentirinha, lógico, né? Sou eu, porque o Maicon deixou tudo preparado aqui para mim, né? Tenho até medo de apertar um botãozinho desse aqui, pessoal. Enquanto isso, o Maicon está aqui batendo um papo com o pai dele, o Contrabaixista Internacional, que está fazendo uma visita aqui no nosso programa. Nos dando a honra de conhecer um pouquinho da música de qualidade, do Contrabaix. E também pessoas muito bacanas aqui com a gente. A Cris e a Luísa, respectivamente, esposas do Maicon e do Nilson. E o Ivan também, que gentilmente nos cedeu aí o instrumento para que o Nilson pudesse mostrar um pouquinho dessa música dele que ele trouxe aqui para o Brasil. E a gente está falando de Ano Novo também, porque amanhã é a antivéspera do Ano Novo. E, é claro, vai ter programa especial, não é? A gente quer ver se vai vir todo mundo de branco, quer ver se o pessoal aí está querendo riqueza, paixão, amor, espiritualidade, o que para o Ano Novo. E falando de Ano Novo, eu quero perguntar aqui para o Nilson, sair um pouquinho da música. E dentro dessa questão de superstição, se você tem alguma, Nilson, ou se você, durante a sua carreira com pessoas, cruzou com alguém supersticioso, especialmente na música que tinha que fazer uma coisa, senão parecia que não ia dar certo. Tem alguma história para contar? Acredito que você tenha muitas histórias, não é? Eu não tenho superstição, mas eu trabalhei com o Roberto Carlos, de 3 anos, de 75 a 78, nós viajamos muito, sabe? Estávamos em um daqueles países da Centro-América e o Roberto estava atrasado, vindo do hotel, nós estávamos viajando muito. A banda chegou, nós estávamos preparados para entrar no palco, o Roberto entrou rápido, desceu da limusine, entrou, era um teatro antigo, muito antigo, um teatro grande, enorme, e aí o Roberto veio andando assim, e ficou preparado já para entrar, já iam anunciar a entrada dele, no que ele notou, olhou para trás e notou uma grande escada assim, essas escadas que consertam as luzes, de cenário, de teatro mesmo. Ele falou, quando eu entrei aqui, eu passei por baixo dessa escada, e o empresário por trás dele disse que não deu nada. Mas ele tinha vazado? Tinha, ele passou embaixo da escada. Todo mundo viu, mas não deu tempo de avisar, porque a escada é muito grande mesmo, ele entrou atrasado. Aí ele, o que trabalhava no... E não sabia, não sabia, não sabia, não sabia do... O Roberto falou assim, é, o senhor passou aqui embaixo mesmo. Aí ele parou assim, e falou, então vou ter que voltar. Não acredito nisso, é verdade. Ele voltou de costas assim, assim que se fala? É. Estou voltando assim de costas, rezando, uma reza dele lá. Foi de costas até o carro, isso... Fez tudo de novo. Tudo de novo. Gente, inacreditável. Foi o hotel, tomou um banho, trocou de roupa e voltou para o Tiago. E enquanto isso, você... Pois é, a gente acha que tem gente que não tem superstição. Agora, deixa eu falar, eu não sei se ele vai ver esse clipe ou esse programa, então eu quero dizer também que o Roberto foi uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, e uma pessoa divina mesmo, abençoada. Eu sou pã incondicional, viu? Nisso eu também acho. Acho que ele é a luz aqui do nosso Brasil. E feliz àqueles que, como você, tem a oportunidade de passar pela vida dele. Eu falo que ele tem o toque de Midas, mas é de Midas em sentido da luz, porque ele é uma pessoa de muita luz. As letras das músicas, o que ele traz dentro dele... A gente até perdoa a superstição, né? Ele pode, vamos falar assim. Ele pode, ele pode. Olha só, também recebendo participação aqui a Cassinha Lopes, disse que adorou conhecer o seu pai, Marco, e que esse resgate da música brasileira é excelente. O Paulo Celso também, mora de Serrania, parabenizando o programa, que assiste todos os dias e que pediu pra você não chorar, viu, Marco? Também a Juliana Simões, a Sandra Marlene, Josué estão assistindo o programa, mandando um abraço pra todos nós aqui, especialmente pro pai do Michael de presente. A Paula de São Tomé das Letras, mais uma vez, estão ligadinhos aqui com a gente, viu? O Ad Barbosa, ele mandou, que bacana, Nilson Mata é considerado um dos melhores contrabaixistas brasileiros. Viva o rock and roll de todas as épocas. Feliz verão e que em 2012 o sucesso seja cada vez maior. Pleno de alegria e felicidade. Nossa, muito legal, todo mundo participando. Que bacana, né, pessoal? Eu falei que esse é um programa cheio de coisa boa, Michael, tá vendo? Muito legal.